Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Will, começando aqui mais um vídeo. E hoje eu queria compartilhar uma história pra vocês, eu queria compartilhar de como que eu aprendi script. E também falando de como que eu passei por cada fase. Desde o início de uma pessoa que não sabia nada de programação e de script, até hoje que eu tô tendo um canal que eu ensino programação. Eu comecei a mexer no Roblox Studio no final de 2018, e logo nessa parte de início foi a parte que eu mais tenho desgosto da minha história. Eu não fico me arrependendo dessa fase, porque foi uma fase muito importante pra mim. E até porque meio que todo mundo passa por alguma fase parecida. Porque vamos lá, vamos supor que você tá fazendo um joguinho de zumbi. Se você for fazer um joguinho de zumbi e não sabe fazer nada de programação, é meio lógico, é meio natural que você vá pesquisar no YouTube como que faz esse sistema de zumbi. Só que aí que tá o problema, a resposta dela não é algo fixo, é uma coisa que depende muito do seu jogo. Mas como você acha que uma pessoa que não sabe nada de programação vai entender isso? E eu lembro até hoje que eu assisti bastante um vídeo que eu assisti várias vezes pra tentar fazer, que foi um vídeo de como fazer pets. De um canal que era uma coisinha verdinha que eu não lembro o nome agora. E por eu não estar conseguindo seguir exatamente o tutorial, pra mim fazer pets era uma coisa muito avançada. Porque pra mim não fazia nenhuma lógica eu pegar um texto enorme e colar num tal de script. Eu não vou conseguir falar exatamente quanto tempo durou cada época na minha fase do meu aprendizado, mas essa época aí de eu ficar copiando script durou mais ou menos alguns meses. Então foram meses onde eu ficava só pesquisando no YouTube, copiando e colando script. E foi também nessa época que eu comecei a fazer um projeto de simulator. Eu lembro de um sistema de título que eu tinha copiado do YouTube, que era quando você tinha uma certa quantidade de energia e você ganhava um título ali no seu player. E eu lembro que o código tava muito mal feito, o código tava totalmente copiado, tava uma coisa enorme e muito feia. Tudo isso porque eu precisava de vários títulos, né? E como eu não sabia muita coisa, eu só copiava ali a parte que fazia funcional aquele título e eu só ficava mudando ali os nomes. E essa parte eu não fiquei mexendo no script, foi no começo de 2019. Onde de fato teve meu primeiro contato com o script. Mas aí que tá, teve uma época que eu não consegui, que eu não suportei ficar copiando script. Uma coisa que eu já tava muito cansado, era uma coisa que não funcionava muitas vezes, era uma coisa que me deixava muito exausto. Porque tipo, no vídeo do cara funcionava e no meu não. Porque na época eu não sabia que o script era uma coisa que deveria ser feito pro teu jogo em específico. Pra mim era como montar uma espécie de Lego, onde as peças de Lego já haviam montado e era só tendo a organizar de alguma forma que fizesse aquilo que eu precisava. E essa espécie de Lego seria justamente os scripts. Só que aí foi faltando peça, teve algumas peças que eu precisava e eu não conseguia achar. E aos poucos foi surgindo uma necessidade minha de eu conseguir fazer minhas próprias pecinhas. Foi aí então que eu comecei a fazer umas pesquisas um pouco mais concretas, digamos assim. Que eu pesquisava de como que fazia um script do zero. E foi aí que eu achei o canal do Professor Peggy. Que é um canal que ele gravou alguns vídeos ali na época de 2017 mais ou menos. E o canal tá abandonado até hoje. Tipo, ele só gravou alguns vídeos ali e pronto, deixou o canal vagando pelo YouTube. E foi com base naquilo ali que eu comecei a aprender script. Lógico que demorou muito tempo, né? Eu tô narrando meio por cima essas partes aí que demoram bastante tempo pra aprender alguma coisa. Mas que é pra não ficar enrolando muito em alguma parte que eu não precisava, né? Então 2019 inteiro eu diria que foi o ano que eu mais aprendi script. Que foi desde o zero absoluto que eu não sabia por cara nenhuma. Até no final de 2019 que eu aprendi até que bastante coisa. Foi nesse mais ou menos um ano que eu fiquei aprendendo script que eu conheci a API do Roblox. Que sério, eu só comecei a ter a experiência de fato depois que eu conheci essa API. E lá eu comecei a ver que tinha muita coisa pra aprender. Tinha muita coisa que dava pra usar pra fazer script. Então resumindo tudo isso. Foi vendo aulas básicas de script. De como que fazia alguma coisa no script ali do zero. A API do Roblox quando eu pegava toda a parte teórica que eu poderia usar. E a parte mais importante é toda a prática que eu tive. Todo esse tempão que eu fiquei praticando. Lógico que não aproveitei exatamente o ano inteiro né. Muita parte desse ano aí que eu fiquei entre aspas praticando. Na verdade eu não pratiquei nada. Tinha tempo que eu ficava meses sem mexer em um script. Mas como eu tinha falado esse foi o ano que eu aprendi muita coisa. E agora imagina só. Pra uma pessoa que não sabia nada de script. Que não fazia a menor ideia de como programava. Ter um canal ensinando script. Vocês acham que é uma coisa que daria pra esperar? Se você que não sabe nada de script e tá vendo esse vídeo. Você espera daqui a alguns anos ter um canal ensinando script? E essa foi a parte que eu considero mais importante de tudo isso que eu falei. Foi a parte de ser algo inesperado. Talvez você que tá vendo esse vídeo agora você nunca tenha aprendido script. Você espera que nunca vai conseguir aprender script. Só que aí que tal? Inesperado pode acontecer. Só que pro inesperado acontecer você tem que começar a abrir o seu olho. Porque enquanto eu ficava copiando o script do YouTube. Enquanto eu ficava pesquisando coisa específica eu não aprendi nada. Eu fiquei preso numa realidade que eu não conseguia sair. Eu só saí quando eu pensei. Cara, será que dá pra eu fazer isso aí? Olha, o principal objetivo desse vídeo foi justamente fazer vocês refletirem sobre o aprendizado de script. Às vezes pra resolver algum problema que nós temos na nossa vida a gente só segue uma linha de raciocínio. Só que a gente esquece que nós podemos pensar de outra forma pra tentar resolver aquilo ali de uma forma até fácil. E aí que vem a parte do script. Você não precisa começar fazendo um sistema grandão logo de uma vez. Eu comecei fazendo script de três linhas que era uma coisinha tipo um print. Só que a diferença é que se você continuar vendo vídeo no YouTube você não vai aprender nada. Mas se você vier pra historiezinha do print que não serve pra nada. Bem, você pode acabar evoluindo e aprendendo muito mais que isso. Olha, o objetivo principal desse canal hoje em dia é abrir o olho das pessoas. É fazer com que esses iniciantes que não sabem script abram o olho e percebam que script é uma coisa que dá pra aprender até que fácil. Só que logicamente é uma coisa que demora muito tempo. Só que por ser uma coisa que demora as pessoas acham que não é possível. Só que se for seguir essa lógica não tem como fazer faculdade, né? Porque faculdade é uma coisa que dura muitos anos. E se formar em alguma coisa, pelo que eu saiba, é possível. Eu espero ter ajudado alguém nesse vídeo porque o objetivo do meu canal é ajudar as outras pessoas a entender um pouco mais de script. E provar pra vocês que essas coisas que eu escrevo em todo vídeo basicamente é uma coisa que qualquer um consegue fazer. De qualquer forma, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E... Falou. Falou. Tchau, tchau.